Música Sou Maria Carmen da família Missani, missionárias do Santismo Sacramento e Maria Imaculada. Atualmente estou na coordenação da comunidade do Colégio Nossa Senhora da Conceição. A igreja no Brasil tem uma caminhada significativa de missão. Em agosto, refletíamos sobre nossa vocação com o tema Amados e Chamados por Deus. Em setembro, fomos convidados a aprofundar o livro do Deuteronômio que nos convocava Abre a Tua Mão ao Teu Irmão. E em outubro, missionário, intensificar nossa consciência de que a vida é uma missão, de que eu sou missão e que a igreja é missão. Daí surge o convite do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Aqui no Colégio Nossa Senhora da Conceição e na Escola Capela São José, exercemos a missão educativa com os nossos alunos e colaboradores. É muito gratificante escutá-los. A vida é missão. Deus é missão. E a missão nasce exatamente em nós pelo batismo e pelo encontro com Jesus Cristo, que dá um novo horizonte à nossa vida. É um encontro apaixonante que transborda. A missão é paixão por Jesus Cristo. E se essa missão é paixão por Jesus Cristo, simultaneamente, paixão pelo seu povo. Então, a missão dentro do contexto educacional é a missão que ocorre por causa do povo de Deus que está aqui nesse espaço, onde nós, como religiosos e missionários sem sacramento, procuramos testemunhar esse amor de Deus por cada uma dessas pessoas que o Senhor nos colocou para que pudéssemos anunciar o seu reino. O Papa Francisco lhe dá ênfase à dimensão essencial da missão. Eu sou a missão de Deus nesta terra e para isto eu estou neste mundo. Então, para que eu estou neste mundo? Para que eu estou aqui? Estou aqui para anunciar Jesus Cristo, para dizer com a minha vida, com o meu testemunho, que Ele está no meio de nós. E se Ele está no meio de nós, o Seu reino já está também acontecendo entre nós. E a minha missão é o quê? É a missão de cuidadora. Cuidadora da esperança, da atenção, da comunhão, da partilha, do estar disponível para essas pessoas, sendo força, alimento, misericórdia, compaixão, neste momento tão inseguro e incerto que é esse contexto pandêmico. Então, que Nossa Senhora da Conceição nos conduza, nos envia e nos proteja nessa nossa missão de evangelizar. A vida é a missão. Eis-me aqui, envia-me. Sou irmã da Lina, das missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada. Faço parte da comunidade do Colégio Nossa Senhora da Conceição. No momento, estou exercendo o meu ser missionário, juntamente com a irmã Queiro, da mesma comunidade, aqui na Escola Capela São José, que é uma ação social do Colégio Nossa Senhora da Conceição. Em comunhão com as nossas professoras e colaboradores, exercemos o apostolado da educação. Nossa missão aqui sempre foi voltada para o resgate da dignidade humana e promoção da cidadania, através da educação escolar infantil, para as crianças de 3 a 5 anos. Neste ano de 2020, estamos atendendo 108 crianças na educação infantil, 58 adolescentes e jovens, ex-alunos, que estudam na rede pública. Nós oferecemos apoio pedagógico, formação humana e cristã e, neste tempo da pandemia, estamos oferecendo cestas básicas, através do projeto Conexão Vida. Aqui estamos, esforçando-nos para exercer a fazer da vida uma missão, procurando ser alimento, força e consolo, como pede o nosso carisma. Conexão Vida